Imagina comigo! A casa lotada, todos concentrados, Jesus vai pregando, e um paralítico de fora escutando, estou em cima desta cama, já há tanto tempo, o meu sonho é ser curado, mas sozinho não vou conseguir. De repente nas quatro pontas da minha cama alguém pegou, e do chão me levantou, nem meu nome perguntaram. E da porta vi, eu fui me aproximando, mas pra entrar não vi ninguém deixando, a esperança estava tão longe de mim. Naquele dia, logo amarraram uma corda na minha cama, e com seriedade um ao outro chama, ei! Vamos levá-lo por cima do telhado. Dois ficam embaixo segurando pra ele não cair, os dois que são mais fortes então vão subir, de segura paralítico, pois nós vamos ali. Amar balançando, quem estava em cima me puxando, enquanto me puxava o vento até sobrava, mas quem estava embaixo a minha cama segurava. Bem devagarinho, eu fui subindo, e alguém disse, ele está caindo, mas com muito cuidado eu fui puxado, quando me dei por conta, já estava em cima do telhado. O que é isso? Eu não estou entendendo, porque vocês me trouxeram aqui, e me disseram, fica calmo, nós vamos te levar, teu mestre. Foi bem assim! Uma telha começou a tirar, duas telhas colocou pra lá. Meu tio me viu que a sua cama dava pra passar, os dois que estavam embaixo então subiram pra ajudar. Devagarinho minha cama vai descendo, e os meus olhos de lágrimas enchendo. De frente com Jesus agora minha cama está, e todos os meus pecados ele vai perdoar. Os fariseus começam a razoar, quem é esse pra pecado perdoar? Para que saibas que eu posso perdoar, pegue a tua cama, devagar. Meu poço estalou, o medo esticou, a força me chamou, a graça me abraçou. O fariseu calou, Jesus me restaurou, me colocou de pé e disse, levanta e anda! Quem não acreditou, de pé então me olhou, Jesus me levantou, me desacorpiou. Agora estou de pé e vim testemunhar, esta é minha cama e ele me mandou andar. Levarei, mesmo estando em cima para receber, ele teve que descer. Tens muito dinheiro, mas tem que descer. Teu carro é de luxo, mas tem que descer. Tua casa é uma mansão, mas tem que descer. Estás em cima do telhado, mas tem que descer. Tu és muito bonito, mas tem que descer. Tu até tem diploma, mas tem que descer. Já estás estruturado, mas tem que descer. Pra receber milagre, tu tens de descer. Desce tua casa, ele vai salvar. Desce a tua saúde, ele vai renovar. Desce que a oportunidade ele te dê. Desce que ele já começou te levantar. Desce que renovo sobre você, vem. Desce que a unção pra te evitei. Desce que a cova agora ele vai fechar. Veja que o inferno começou a recuar. Desce no jejum, desce na oração. Desce vigiando, desce adorando. Enquanto você desce, ele vai movimentando. E os teus inimigos já estão se perguntando. Como conseguiu, como garantiu. Como ele chegou, como alcançou. E você vai dizer que o segredo Pra subir tem que descer Pra subir tem que descer Foi em Cafardaú Por favor. Legenda Adriana Zanotto